Olá, Flores! Hoje o Marvel tá aqui de roupinha, porque o vídeo a gente vai falar de looks. Looks que eu peguei lá no Pinterest. O do Marvel não, o do Marvel eu comprei numa lodinha mesmo. Como eu disse, o vídeo de hoje é muito especial, porque eu decidi reproduzir 5 looks de frio que eu peguei lá no Pinterest. Vou confessar pra vocês que era pra ser um vídeo de 5 looks de outono, mas eu acabei deixando o outono passar e a gente já tá no inverno, então se transformou em looks de frio, tá bom? Tanto de outono quanto do inverno. Pra quem quiser ver mais inspirações, a minha baixinha do Pinterest vai tá linkada aqui no bloco de informações. E você pode ver muito mais looks e inspirações pra looks de frio, de outono, de inverno lá no meu Instagram, porque tem sempre fotos de looks que eu mesma criei, tá? Não reproduzi. Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês como eu montei cada look com as peças que eu tinha aqui em casa. Mas antes de continuar, eu quero que vocês me contem se vocês entram em alguma plataforma digital pra se inspirar na hora de fazer os looks. No Instagram, no Pinterest, no WeHearted. Eu gosto mais do Pinterest porque eu acho que é mais fácil de achar, mas se você usa outra plataforma ou usa o Pinterest, me conta aqui que eu vou adorar saber. Esse foi um dos primeiros looks que eu procurei nessa pegada de frio, porque foi quando o frio começou a chegar. Que foi esse look mais pra usar com uma meia calça preta. Então ele tem uma meia calça preta, uma saia preta e branco, super bonitinha. Ela tá usando uma camiseta preta básica com uma jaqueta de couro em cima, corinho falso também, não sei se é de couro mesmo, e um cachecol preto. E no pé uma botinha preta. Eu decidi imitar esse look com as coisas que eu tinha. E eu já tinha uma meia preta, mas a diferença é que a minha meia preta tem alguns coraçõezinhos. E a saia que eu tô usando é bem parecida. Ela tem esses padrões preto e branco bem parecido com essa saia da foto. Eu também tinha uma jaqueta de couro falso e uma blusinha preta, que é uma blusa preta normal de frio que eu tenho aqui. A única coisa que eu não tinha mesmo era a botinha e o cachecol. Peguei um cachecol mais nessa padronagem de cor preto e branco. E a botinha eu substituí pela Melissa Estelar, que é uma Melissa queridinha, uma bota que eu tô amando usar no dia a dia. E eu acho que ficou bem parecido esse look. E a bolsa, infelizmente, eu esqueci que existia e não peguei nenhuma bolsa. Mas a gente releva essa parte. Esse look é mais a cara do outono mesmo. É uma blusinha branca simples. Uma blusa de flanela bem xadrezinha, vermelha e preta, bem essa corzinha de outono. Uma calça preta e uma botinha marrom pra combinar com essa padronagem de cor quente. Eu tinha a blusinha branca normal e a blusa xadrez, mas eu não tinha uma calça preta. Então eu usei uma calça legging mesmo, porque a blusa de flanela esconde o bumbum. E no pé eu coloquei uma botinha marronzinha que eu tinha, que tem uns flu-flu em volta, que eu acho muito fofinho, uns pelinhos. E eu achei que ficou bem parecido. Eu achei que esse foi o look mais parecido, que foi mais fácil de montar e ele é bem coringa. Então, adorei. Esse look eu peguei mais por causa desse casaco meio marrom. E a blusa de baixo tem umas listras e é uma calça meio legging, meio disco. Não sei descrever essa calça. Tem um cachecol preto, uma bolsona, óculos de sol e tênis no pé. Um look lindo pra dia frio. E eu decidi reproduzir esse look com as coisas que eu tinha. Eu já tinha um casaco dessa cor, então foi por isso que eu peguei esse look. A blusa de baixo, eu não peguei uma blusa de frio listrada, porque eu não tinha. A minha blusa listrada, que eu tô usando por baixo desse look, é uma blusa de calor mesmo. Eu também não tinha um cachecol preto, então eu peguei esse cachecol quadriculado, que eu já usei no outro look. Porque eu acho que continua nessa coisa meio preta, meio cinza. No pé, ela tá usando um all-star branco. Eu tinha um tênis branco, mas eu optei por usar um all-star preto, eu acho que ornou mais com o look. E de novo, eu esqueci da existência de uma bolsa e de um óculos. Eu não sei o que aconteceu e esqueci de gravar com a bolsa e com o óculos. Então, o look ficou assim. É um look bem quentinho pros dias frios, eu gostei bastante. Esse é meu look preferido. Ele é um look com uma blusa jeans e é super versátil. Blusa jeans, você pode usar tanto no inverno, quanto no verão, quanto em qualquer estação que você quiser. E aqui, a proposta dele é que a blusa jeans seja a peça principal, uma calça preta e um tênis, uma bota no pé. Simples, mas ao mesmo tempo bem estiloso. No Pinterest, eu peguei essa imagem que tinha três opções de como usar, que eu achei bem interessante. Mas na hora de reproduzir, eu escolhi mais o estilo da primeira foto, que é a camiseta com as mangas mais dobradas, uma camisa jeans mais despojada. Essa camisa jeans que eu tô usando é, na verdade, do Vitor. Então, ela é um pouquinho maior que eu, mas eu achei que ficou muito legal. A calça, de novo, é a minha calça legging, porque eu não tinha uma calça preta. E no pé, eu potei essa botinha escura pra reproduzir bem parecido com a primeira foto. Por baixo, como tava um dia frio, eu optei por colocar uma camiseta branca e deixar o botão mais aberto. Mas se você não quiser colocar a camiseta branca embaixo, quiser só colocar o jeans, como tá na foto, super se joga porque fica lindo. De todos os looks, esse foi o que eu mais gostei. Eu achei mais despojado e mais versátil e é um dos looks que eu mais uso no dia a dia. E antes de eu mostrar o último look, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, porque isso vai dar a entender que vocês gostaram desse tipo de coisa aqui. E eu posso trazer mais inspirações de look, mais reproduções de outras plataformas. E é isso, eu vou adorar saber. Ajuda bastante o canal, né, gente? Esse look é o que eu acho mais chique de todos. É uma calça preta, um sapatinho bonitinho de oncinha, uma camisa branca e por cima um suéter preto e fica a golinha da camisa branca por cima do suéter. Fica super lindo, eu acho super estiloso. E foi um dos looks mais difíceis de gravar e mais difíceis de montar, por quê? Eu não tenho um suéter preto, então eu tive que roubar um suéter do Vitor pra fazer esse look. E o suéter é maior que eu, então o suéter ficava caindo, não ficava do jeito que tá na foto. Mas a gente deu um jeito. E eu peguei de novo a calça legging, coloquei uma sapatilha preta no pé, diferente da sapatilha de oncinha, eu decidi por uma sapatilha preta. Eu não tinha uma sapatilha de oncinha, óbvio. E a camisa branca eu tinha e o suéter eu roubei do Vitor, como eu disse, novamente. Ignorando o fato dela estar de óculos e bolsa, porque esqueci. Mas é um look que eu adoro usar. Às vezes eu troco a camisa branca pela camisa jeans embaixo do suéter, eu também acho que fica lindo e é super lindo, super chique. Não sei explicar, mas eu amei. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha servido pra mostrar pra vocês que é muito fácil achar um look super lindo e reproduzir ele com coisas que a gente tem em casa, mesmo que ele não fique assim 100% igual. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos nesse estilo, não esqueçam de comentar aqui de que plataforma ou que tipo de look vocês querem ver aqui no canal. Looks de verão, looks de... Não sei, looks Tumblr, se querem que eu emite looks que eu vi no Instagram. Não sei, me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso, um beijo.